Olá, e o TH Entrevista dessa semana está em ritmo junino e valorizando a tradição, o SESC Alagoas preparou uma vasta programação de apresentações culturais para o público. Para falar um pouco mais sobre essa programação, eu converso com a Gislane Simões, que é coordenadora de recreação e esporte daqui do SESC. Gislane, o concurso de quadrilha estilizada do Grupo Especial já começou e segue até quando? Pois é, começamos ontem essa festa tão bonita, em homenagem à cultura, não deixando a cultura nem diminuir um pouco esse fervor, e vai até o próximo dia 28, as eliminatórias. As eliminatórias do Grupo Especial, elas acontecem de segunda a quinta-feira, nos finais de semana ela vai ter no domingo e na segunda, que vai ser um feriado em dia do comerciário, para o comércio é feriado, e vai se estendendo até o dia 28, porém no dia 27 a gente não tem programação. Todos esses dias acontecem as eliminatórias e cada dia diferente tem duas ou três quadrilhas se apresentando nesse espaço. E a final do concurso, tem previsão, data, horário, valores? Pois é, as finais, como a gente já teve o concurso do Grupo de Acesso, a final do Grupo de Acesso é no dia 30, no sábado, e o Grupo Especial se apresenta às finais, geralmente às seis finalistas, se apresentam no domingo também, no dia 1º de julho, os dois dias começam às 19h, também aqui no Sesc Poço. A entrada nesses dias a gente direciona para a Liga das Quadrilhas, para poder fazer a distribuição por ser um espaço que é limitado, o número de pessoas participantes, então a gente faz nesse formato para poder ter um controle maior. As quadrilhas estilizadas, elas estão cada vez mais luxuosas, mas sem perder o brilho da dança caipira. Pois é, no próprio concurso, os jurados são direcionados a ter que cobrar e ver essas quadrilhas que se apresentam, alguns pontos estratégicos, seja o Rose Marie Marie Rose, o túnel, então para não deixar esse espetáculo acabar. Mas hoje em dia é um espetáculo teatral, é um espetáculo da dança, se torna um musical, e um brilho que vale a pena vir prestigiar, vir ficar, utilizar o do espaço, segurar o seu espaço aqui, chegar cedo para poder ter um local privilegiado, para poder vivenciar, né, porque é uma experiência muito bonita do povo nordestino, do povo de Alagoas em especial, né, que tem tanto isso na cultura, né, então essa programação é muito interessante para todas as pessoas que têm interesse em não deixar a cultura morrer. As quadrilhas também não é só para o público adulto não, né, a gente ficou sabendo que também a escola SESI tem uma quadrilha infantil que também se apresenta aqui no ginásio, né? Isso mesmo, a unidade SESC Jaraguá, né, que é uma unidade de educação do SESC, então eles também fazem o arraiar, né, da escola aqui no nosso espaço, então eles têm um dia específico que eles utilizam para poder demonstrar todas as apresentações culturais, todo esse trabalho pedagógico que é feito para conhecer a cultura, conhecer de onde vem, conhecer a origem, e depois eles vêm para a campo, né, e vêm apresentar para os familiares, para as pessoas que têm interesse, né, assim, os vizinhos, tudo, vêm se apresentar aqui também no SESC Poço. Girlane, a programação não se limita só ao SESC Poço, né, tem também o SESC Guaxuma, conta para a gente um pouco da programação de lá. Pois é, no SESC Guaxuma todos os domingos a gente tem uma programação variada com bandas de forró, apresentações de coco de roda, quadrilhas para todo mundo que está lá prestigiando. Na unidade também que se estende, o SESC é coordenação estadual, então se estende aos interiores. Em Arapiraca a gente também tem aos domingos, né, banda de forró, apresentações, e uma programação vasta de atividades recreativas, tudo, tudo para que o comerciário, o frequentador, os seus familiares possam ir para a unidade e poder aproveitar o seu tempo de lazer. E como estamos em meio à Copa, né, você pode tanto dançar um forrózinho, como você pode assistir o jogo, né, do Brasil ou de outras seleções na própria unidade, e nos estalões que vão ser disponibilizados. Na próxima sexta-feira também tem atividade aqui para o Happy Hour, né? Conta para a gente quais são as atrações, o horário e os valores. Pois é, no dia 22, nessa sexta-feira, a gente vai ter uma homenagem ao Dia do Comerciário, né, que a gente vai antecipar a comemoração, já que na segunda-feira é o Dia do Comerciário considerado. Então, a gente vai ter aqui Mila do Acordeon abrindo show a partir das 19h, né, porque como o mês de junho é um mês festivo a São João, então a gente vai ganhar mais meia hora de Happy Hour, e vai abrir com Mila do Acordeon abrindo show para Wilmar Aújo, né, a partir das 19h, indo até as 11h. Então, o valor é R$ 8,00 para o comerciário, R$ 20,00 para quem não tem carteira do Sesc, e tem um espaço totalmente disponível, mesas e cadeiras não são vendidas. Quem chegar cedo, vai chegando cedo e vai tendo já reservando a sua mesinha, já vai dançando nessa pista de dança imensa para poder dançar o seu forró. Ok, Girlane, muito obrigada pela atenção e pelas informações. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.